Como é que pode um homem viver sozinho A vida é triste, amarga e tem espinho Pobre ranchinho, sem amor de uma mulher Já fui feliz, amado e tão querido Hoje esquecido de quem tanto me quis O meu destino cruel foi tão fingido Tenho sofrido sem saber o que eu fiz O meu destino cruel foi tão fingido Tenho sofrido sem saber o que eu fiz Sou incapaz desta verdade eu digo Ninguém percebo e nem tenho rancor Porque Jesus está sempre comigo Me dando abrigo, acarmando a minha dor Porque Jesus está sempre comigo Me dando abrigo, acarmando a minha dor A minha vida é um romance pequenino Que o meu destino escreveu dizendo assim Tu vai passar as horas de desatino Sempre cumprindo o que Deus deixou pra mim Tu vai passar as horas de desatino Sempre cumprindo o que Deus deixou pra mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau